Hum, muita gente diz que não, muita gente logo se assume, ó, eu quero saber um pouco mais sobre a vida íntima dos famosos Então vamos lá, 60 famosos que são gays, bissexuais ou algo mais, um vídeo super divertido e bem rapidinho, bloco social começando Oi gente, vamos começar esse vídeo com o super jornalista, repórter da TV Globo, Edvaldo Dondossola Ele que já trabalhou no canal do Bispo, se casou em meados de 2021 e até hoje tá muito feliz, super competente na TV Brasileira Nessa lista tem também dois ex-BBBs, o Vitor Hugo e o Radisson do BBB20 Recentemente o Vitor Hugo disse que o Radisson queria beijá-lo na boca lá dentro da casa Muita gente riu do rapaz, mas o Radisson confirmou que queria sim beijá-lo Já Caetano Veloso, um dos maiores cantores e composores do Brasil e do mundo, revelou em documentário para o Globoplay Que até a década de 1960 ele sentia atração por homem Quando foi torturado, depois de ser preso na ditadura, ele deixou essa atração pra trás Reinaldo Giannichini, um dos maiores galãs da história da TV Brasileira Até hoje deixa muita mulher de queixo caído, como assim? Ele se considera pansexual, ele que já foi casado com Marília Gabriela Recentemente dizem que tá namorando um bonitão Já o Igor Fernandes é um ator global que fez malhação, tá em Cara e Coragem, novela da Globo Ele tá namorando ninguém mais, ninguém menos que o filho do galã Antônio Fagundes Eu já te conto essa história, tá sabendo? Pois é, vamos chegando ao Carmo da Lavecchia e ao escritor de novelas João Emanuel Carneiro De Todas as Flores Muita gente não sabe, mas eles já são casados há mais de 10 anos Inclusive tem um filho Felicidades pro casal A gente chega a um grande atleta brasileiro Arthur Nouri Ele que é da ginástica olímpica brasileira Que também é militar Resolveu sair do armário em meados de 2021, 2022 E contar pra todo mundo que tá feliz ao lado do namorado Tem também nessa história o Johnny Massaro Ele que já fez novelas, séries da TV Globo, filmes Ele apresentou o namorado pra todo mundo nas redes sociais E muita gente ficou feliz Tem quem não queira a felicidade alheia, concorda? Quem nunca, jamais saiu do armário foi Ari Fontoura Quem tirou ele foi a amiga Maria Zilda Bettling Que revelou em uma live que, segundo ela, ele teria avisado que era viado Se saiu ou não, o que vale é que o Ari é sensacional Sensacional também é o Andrew Garfield Ele que deu vida ao Homem-Aranha em dois filmes Revelou recentemente que Pode namorar homens ou pode namorar mulheres Que ele sente atração, mesmo é por pessoa Marcos Caruso, o grande ator global Só saiu do armário após os 70 anos de idade Isso porque em 2021 ele foi questionado se era gay E não gostou de quem quis tirá-lo do armário Agora ele resolveu assumir um namoro de cerca de dois anos Tem também o Lucas Rangel, youtuber, ex-fazenda Muita gente sempre questionou a sexualidade do rapaz E também somente em 2021, 2022 Ele revelou pra todo mundo que já tem um namorado há algum tempo Se é difícil pra um ator, pra um cantor Imagine pra um jogador de hóquei no gelo E ser o primeiro a se assumir na liga norte-americana que é gay Luke Procopi foi o primeiro E muita gente valorizou o passe do rapaz Aqui no Brasil, a gente teve o primeiro governador Reeleito do Rio Grande do Sul E que levou o namorado para a posse Ainda falou em família, o Eduardo Leite Muita gente mostrou que tá com ele E você, o que é que acha? Tem também outro jogador na NFL Na liga de futebol americano dos Estados Unidos O Carl Nassib Ele também foi o primeiro jogador que ainda está em ação A se assumir gay Inclusive tem namorado Já no jornalismo do SBT, da CNN Brasil Ou em qualquer emissora que ele trabalhar O Daniel Adjunto vai ser sempre visto como um galã Ele tem namorado E recentemente também, em meados de 2021 Saiu do armário E muita gente ficou surpreso Miguel Falabella Quem sempre foi reservado com relação a sua vida particular? Muita gente sempre quis saber se ele tem namorado Ou se ele tem namorada Porém, ele disse que nunca fez média por ninguém Que ele quer viver A mesma coisa sempre aconteceu com o Marco Nanini Que namora com o Fernando desde os anos 1990 Mas eles sempre foram quietinhos com relação a intimidade Ultimamente é que tem postado fotos juntinho Tem também o Lucas Penteado Que muita gente lembra do BBB21 Que deu o que falar Quando ele deu um beijão na boca do Gil do Vigor Ele falou pra todo mundo que sempre se assumiu bissexual Será? Não será? Será marketing? Karol Conká não gostou Já o Leandro Karnal pegou muita gente de surpresa Um dos maiores filósofos brasileiros Revelou pra todo mundo que tá casado com o cantor Vitor Fadu Há cerca de 4 anos Muita gente questionou a diferença de 32 anos de idade Pode ou não pode? Bruno Fagundes saiu também do armário recentemente Em 2023 Pois é Muita gente não sabia que Antônio Fagundes Um dos maiores galãs da TV brasileira Tem um filho gay E o Antônio tem e tá muito feliz com ele Já o Vitão Aquele amigo do Whindersson Nunes E da Luisa Sonza Saiu do armário em 2021 Revelando pra todo mundo que é bissexual E tá cada vez mais ousado com as roupas e maquiagem Bom, já falamos do Rock no Gelo da NFL Joshua Cavallo O jogador australiano Foi um dos primeiros jogadores de futebol Aquele futebol do Romário, do Pelé A se assumir gay em ação Ele continua jogando lá na Austrália Até hoje muitos pagodeiros não aceitam direito Essa coisa do Anderson molejão Anderson do molejo Ser bissexual Pois é, pra família já não era segredo Mas muita gente lembra que teve um bafafá com o funkeiro Nos últimos anos Vamos lá O Heron Cordeiro Ele que é ator da Globo já há bastante tempo Que tava no elenco de Pantanal É casado com outro ator Pois é, muita gente não sabia Já que ele sempre faz papéis bem machões na TV brasileira Tem alguém que saiu do armário só depois dos 73 anos O Barry Menlo Pra quem não conhece O lourinho aí do vídeo Que já ganhou muitos prêmios como cantor Principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ele é casado com seu agente E só revelou aos 73 anos de idade Quem não fala sobre a vida particular É o Diogo Vilela Ele que é humorista Ele que fez TV pirata Que fez o Toma Lá da Cai Fez muita coisa legal Ele diz que prefere que o artista apareça E não a vida particular Já o Eduardo Cocha Ele se diz semi-gay E sempre a gente posta aqui nos nossos vídeos Porque ele diz que faz tudo o que um gay faz Ou quase tudo Entenderam? O cara é muito, mas muito vaidoso O Igor Coço Foi ator da Record E hoje tá na Globo Fez alguns filmes, séries, novelas E ele perdeu muitos seguidores Quando em meados de 2021 Saiu do armário Na Record Alguma coisa aconteceu Porque ele diz que não volta mais Tem também o jesuíta Barbosa De Pantanal De tantas séries e novelas maravilhosas Pois é Ele se considera bissexual Dizem que ele já namorou A Alanis Guilherme A Juma de Pantanal Será? Não será? Tem também o Marco Pigossi Ele que já foi galã de quase uma década Na TV Globo E hoje Tá em Cidade Invisível Da Netflix Ele namora com um cineasta italiano E os dois são sempre juntos Nas redes sociais Ou por aí Pelo mundo Na nossa lista Olha Um cantor que fez muito sucesso No Viva a Noite Do Gugu No programa Silvio Santos O Márcio Mendes Do trio Los Angeles Pois é Agora com mais de 70 anos de idade Ele resolveu assumir Que é gay Será que casou? Não casou? Quem não fala muito Sobre essa situação É o Marcos Oliveira O Beissola da grande família Ele diz simplesmente Que hoje É bem mais fácil Do que foi Lá nos anos 80 Mas ele nunca foi questionado O Mazzaropi É um dos maiores nomes Da história do cinema brasileiro E até hoje Muita gente não acredita Que o Mazzaropi Era gay Ele sempre quis casar Com ninguém menos Que Hebe Camargo Mas Hebe não quis Acho que formariam Um belo casal O Netinho Cantor de Axé Lá da Bahia Do Mila Pois é Ele diz que é gay Mas que não pratica Que não atua É bem conservador E seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro Felicidades pra ele Uma lista com grandes cantores E compositores da música popular brasileira Não pode faltar Nem Mato Grosso E Cazuza Pois é Eles foram Tiveram um pequeno namorico Lá nos anos 1980 Antes do Cazuza ser diagnosticado com AIDS Já o Michel Collings De Grey's Anatomy Of Supernatural Se assumiu bissexual recentemente Embora lá na série Muita gente já brincava com ele Sobre sua sexualidade De namorar meninos ou meninas Mas somente em 2023 Ele resolveu se assumir O Rainer Cadete Que já tem filho quase maior de idade Pois é Se assumiu recentemente bissexual Pode ser que ele namore um menino Uma menina Pode ser que ele queira ser feliz sozinho O que vale é a felicidade O João Cortez O rapaz que começou na TV brasileira Fazendo comerciais Depois foi pra novelas e séries Também é cantor Se assumiu gay E muita gente deu apoio Ele também perdeu seguidores Nas redes sociais Quando saiu do armário O Marquinhos Moura De Meu Mel Um grande sucesso Lá nos anos 1980 Não gosta muito De falar sobre o assunto Tem gente que diz Que ele já deveria ter saído Do armário faz tempo E o rapaz fica lá Vivendo a vida dele tranquilamente Outro grande repórter Da TV Globo O Romulo Tavila Também é gay E muita gente não sabia O rapaz é super Mega Ultra competente Como repórter Na TV brasileira Sucesso pra todo mundo Vamos que nossa lista segue E a gente chega Ao cantor de pop Sucesso no momento O João Pois é João Que canta músicas Que falam Daquele amor Sofrido Cheio de pop Cheio de carinho Se considera Bissexual A nossa lista Chega a ninguém menos Que um Stronger Fins Quem é ele? O Noah Snap Ele revelou Recentemente Aos amigos E aos sonhos Que era gay Muita gente diz Que não teve Nenhuma surpresa Nessa revelação O que é que Você acha? Vamos que a gente Chega ao Pablo Sanabio Ele que é casado Inclusive Adotou uma filha O casal Tá muito feliz A família Tá muito feliz Ele é humorista E vai viver O Gugu No cinema Você já conhece? Ele faz muito sucesso Em novelas Da TV Globo Tem também Um novo casal Na praça O Thales Bretas Ex-Paulo Gustavo Paulo Gustavo Que partiu Deixou saudade Tá namorando O cantor De MPB Silva Bom Muita gente Tá torcendo Muita gente Achou que foi cedo Demais O que é que Você acha? Tem também Nessa história Um ator Que já brilhou Em vários canais O Thiago Mendonça Ele tá casado Há oito anos Com um cara E só recentemente Resolveu Abrir pra todo mundo Que é gay E que tá muito feliz Com sua família Tem também Outro apresentador E jornalista Da TV Globo O Marcelo Cosme Que já fez o jornal Hoje E também Tá lá na Globo News Pois é Ele é noivo E vai casar Com um médico Daqui a pouquinho Será que eu Você A gente vai ser convidado? Tem também O Ícaro Silva Que também É daqueles atores Que não gostam De falar Sobre a vida particular De vez em quando Ele aparece Nos sites De fofoca Com o namorado Ou com o novo namorado Curtindo as baladinhas Aí Pelo país Afora Tem também Outro humorista O Igor Guimarães Que é sucesso No Instagram Sucesso Nas redes sociais E que Nunca negou Olha Desde quando Não era tão conhecido Ele já falava Sobre sua vida particular E que é Gay E nessa história Pra encerrar Um ex-gay Curado pela Igreja Universal Do Reino de Deus O estilista Ronaldo Esper Ele inclusive Tava buscando Uma namorada Alguém pra viver Pro restinho da vida Ao lado dele E aí Gostou da lista? Curte Comenta Compartilha Deixa seu recado Existe ex-gay Existe semi-gay Bissexual Pansexual O que é que você acha De todas essas siglas Bloco social Um beijão Tchau, tchau